Como todo grande autor de uma obra-prima, independentemente da forma de arte a qual ela pertença, é provável que o matemático Charles Dawson, mais conhecido por seu pseudônimo Lewis Carroll, não tivesse ciência da dimensão e influência que sua criação, Alice no Países Maravilhas, conquistaria ao longo de quase dois séculos desde a sua concepção. De acordo com os relatos mais conhecidos, Carroll escreveu a icônica jornada de Alice entrando pela toca do coelho após contá-la às filhas do reitor Henry Lidl, em uma viagem no bote do rio Tamiza, na Inglaterra. Coincidência ou não, a história encantou sobretudo a filha de 10 anos de Lidl, chamada Alice, ao ponto da garota insistir para que o autor transformasse a história em um livro, e o resto, na história. Hoje, mais de 150 anos desde o lançamento de Alice no Países Maravilhas, não apenas a história segue sendo referenciada e reverenciada, seja diretamente através de adaptações para o cinema, teatro e até mesmo para os games, ou de maneira mais indireta, como aconteceu com a revolucionária trilogia Matrix, que pegou diversos elementos da jornada de Alice e os contextualizou em uma trama sobre a busca da humanidade em libertar a sua mente e conhecer a si mesma. Uma obra de tamanho, escopo e importância é um alvo fácil para a atenção de historiadores, professores, jornalistas, teóricos, ou mesmo leitores ávidos que desejam não só desfrutar da jornada de Alice, mas também compreender como a mente engenhosa de Carol conseguiu produzir uma obra tão atemporal. O que as histórias mais recorrentes nos contam é que o escritor e matemático, que passou muito de sua vida lecionando na Christchurch, em Oxford, concebeu Alice no Países Maravilhas como uma aventura fantástica, voltada para entreter o público infantil, esse que era alvo de sua atenção. Polêmicas e questionamentos à parte, acerca de existir o interesse erótico ou não de Carol por crianças, essas sempre estiveram presentes em sua vida, e foram a principal inspiração por seus trabalhos como escritor, como no caso da história de Alice e sua continuação Através do Espelho. No entanto, tal explicação se mostra um tanto insuficiente diante de tantos conceitos revolucionários e inventivos apresentados na obra, com muitos estudiosos buscando preencher as lacunas da história com teorias dos mais diversos tipos. Dentre elas, uma que se tornou recorrente desde a criação de Alice no Países Maravilhas, e que se mantém forte em tempos odianos, está na teoria que existe um subtexto na obra e que remete ao uso de substâncias alucinógenas, tais como o ópio e o LSD. Ou seja, de acordo com essa teoria, toda aventura do tal Países Maravilhas seria um produto da mente da Alice, bem como de seu criador, sob o efeito de drogas. Para entender as razões que dão embasamento à teoria, é preciso entender o contexto e a realidade na época em que a obra foi lançada, em 1865, apenas 5 anos após o fim da chamada Guerra do Ópio. O conflito em questão foi motivado por desavenças entre o Reino Unido e o Império Chinês, que disputavam pelo comércio do ópio, uma droga oriunda da flor de papoula, que, apesar do efeito analgésico, ficou mais conhecida por seus efeitos narcóticos e hipnóticos. Ainda na época, o uso recreativo do ópio não era só popular, como também permitido por lei. No entanto, a crescente dependência entre a população chinesa resultou em sua proibição de venda, o que serviu de estopim para o conflito que teve no Reino Unido ao lado vencedor nas duas fases do confronto. A sequência disso é que, nos anos posteriores, o Império Chinês se viu impossibilitado de impedir o comércio de ópio pelo Reino Unido, e somente em 1949, a droga foi definitivamente banida da região. Com esse contexto histórico, vemos que o uso de substâncias alucinógenas ainda detinham permissividade o bastante para fazerem parte da população britânica, onde se inclui o próprio Lewis Carroll, durante a criação de Alice no Países Maravilhas. O momento histórico, então, acaba por dar força à teoria de que Alice no Países Maravilhas teria sido concebido pelo autor a partir de experiências com o uso de substâncias alucinógenas, ou mesmo estando sob efeito delas, visto que o mesmo utilizava do Laodanum, uma mistura de ópio com álcool, ainda que para propósitos medicinais. Isso explicaria conceitos bizarros apresentados no livro, como uma garota de 10 anos como Alice tomaria poções e comeria pedaços de cogumelos, esses que também possuem efeitos alucinógenos capazes de mudar drasticamente a sua estatura física. Não fosse o bastante, ainda temos a presença de animais falantes, como um excêntrico gato risonho, a lebre maluca, a lagarta que fuma um narguilê, um chafeleiro maluco e uma rainha de copas que lhe deram um exército de cartas e baralho e que ainda ameaça cortar a cabeça de uma garota de apenas 10 anos. São conceitos bizarros, intrigantes e até mesmo nefastos que, claramente, não parecem pertencer a uma história de crianças, mas que de alguma forma Lewis Carroll conseguiu torná-las acessíveis para o público infantil e instigante para o público adulto. Dito isso, não é de todo o absurdo que, mesmo uma história de fantasia criada originalmente para o público infantil juvenil, possa trazer nas entrelinhas elementos que remontam ao uso de substâncias alucinógenas, essas que eram comuns e de grande apreço nas sociedades da época, algo que se mantém nos dias atuais, mas com muito mais limitações em virtude da lei, da política e até mesmo da religião. Não à toa, outras obras fizeram a mesma analogia ao abordarem sobre o conto de Lewis Carroll de maneiras distintas, como é o caso da famosa canção White Rabbit, composta por Jefferson Airplane em 1967, que faz referência ao consumo dos cogumelos que fazem a mente de Alice se mover mais lentamente, e até mesmo na icônica cena das pílulas em Matrix em 1999, onde Morpheus oferece a Nil que, tomando a pílula vermelha, ele continuará no País das Maravilhas e será mostrado até onde vai a toca do coelho. Ainda assim, por mais que a teoria possua diversos defensores e entusiastas, as únicas informações concretas que temos foram as mencionadas anteriormente, sobre a origem da história sendo narrada por Lewis Carroll para as filhas de um reitor, com a protagonista adotando o nome de uma delas, e com a história sendo posteriormente concebida através de um livro, e esse se tornando uma das obras literárias mais influentes e importantes da literatura e da arte como um todo. As alegações de que Lewis Carroll poderia ter utilizado o ópio ou laudanum durante a confecção da história também são questionáveis, visto que o autor utilizava dessa última para fins medicinais, e mesmo com a substância tendo seu uso autorizado em meados do século XIX. E sua aproximação com a igreja católica, e sobretudo com o público infantil, configuram limitações para o consumo da substância por Carroll, mesmo que para fins recreativos. Inclusive, a proximidade de Lewis Carroll com as crianças, incluindo toda a forma de retratá-las através de fotografias, tem rendido acusações sobre a sua visão erótica dessas e uma possível atração. Não há provas materiais que atestam para essa argumentação, nem que a mesma tenha sido retratada através de suas obras, incluindo Alice no País das Maravilhas. Acima de tudo isso, o fato é que a obra máxima de Lewis Carroll continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração, teorias e debates acerca da história de uma jovem que descobre um mundo fantástico ao entrar em uma toca de coelho. Conhece personagens dos mais excêntricos, e passa por diversas experiências que, para além de uma aventura fantástica, também se torna uma jornada de descoberta e amadurecimento. Não à toa, a obra continua a ser apreciada e alvo das mais diversas adaptações, com destaque para a clássica animação da Disney, as versões em live action de Tim Burton, e até mesmo a jornada do escolhido em meio a uma guerra entre humanos e máquinas, desenvolvida pelas irmãs Wachowski. O legado de Carroll continua vivo, e sua obra permanece atemporal, inclusive através de teorias como essa sobre o uso de drogas em uma história infantil, algo que, apesar de soar absurdo, também serve como exercício de interpretação e pesquisa para conhecermos mais sobre o contexto histórico que marcou a criação de grandes clássicos da literatura e das demais manifestações de arte. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.